Vamos lá mano, acabamos de fazer o lendário aqui Vamos testar o lendário Na prática Tanque que agradece tudo O tanque tem que agrade... É, mano, agora é This is the moment You was waiting for Faz o por aí, meu querido Não vou bater tanto nessa aqui não, vou guardar pro boss A hora que puder bater, pode né Pode Ixi, já peguei água já Ixi, tô com água demais, credo Interrompe, galera A vida dos bichos não descem não, normal? É que tem que interromper esse cara aí Interrompe Ou não né Nossa, ele já chamou o outro O tanque morreu Sem querer, puxei sem querer A porra do Mouse que sumiu da tela quando fui pro... Vou tentar cortar o cara lá de trás Ai mano, eu não consegui velho Fui de base É, porque alguém puxa uma coisa a mais aí Só vai, só vai O cara metendo um metralhador ali, nós aqui Metendo tudo Tem que matar esse cara que tá castando ali, ó Gatekeeper Interrompeu o maluco aqui Mata o gatekeeper Mata o gatekeeper Ai, peraí, cara É que senão ele não vai parar de sumonar a bicha Gatekeeper, fodeu Deve ser, sei lá Portão, alguma coisa Aí, ó Ai, seta necrótica Ó, não pode tomar isso aí não, viu Isso é dó fixo Essa... Dos gates, vi Raduque Tem que ter 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 que ir alguém. Aí machuca. Nice. Nice. Mano, eu tô achando muito estranho ver os danos aqui de lado, cara. Limpou um pouco a minha. Eu podia ter usado meu burst neto se eu soubesse que ia ser desse jeito. Nossa, eu usei o Exército dos Mortos ali, véi. É, não era pra você guardar pro... É, eu tive que usar agora. Eu não usei, porque normalmente a gente chega no boss aqui em menos de 3 minutos, saca? Mas não foi o caso. Bata a caveira aí, olha que ele tá marcando. Vai. Interrompe, tem muita coisa pra interromper. Interrompe o meu. Ixi, ninguém, só um hunter, vamos hunter, ajuda nós. Eu tenho stunar. Interromper, interromper. Agora só o dercazão lá tem. Deixa eu ver se tem um criado, eu nem vi. Tem kiriano, ele é kiriano, o tanque. Essa monte era 5 minutos. Nossa, esse orbe. É do meu lendário. Ah, tá. Nossa senhora, vai ser bom esse aqui. Agora eu vou bater, viu? E o pai batendo também, hein? É, tá forte mesmo. Mas acabou melhor o meu cooldown. Ah, o meu vai até o fim aqui. Ah, e o meu não vai, mano. Por isso que tem que ter mais acceleration. É que eu vou ficar resetando. Olha lá. Olha lá, você pode ver que o meu cooldown não cai, ó. Ó, o meu já foi pra 10k. Mas em lutas que são... Que porra de puleco, rapaz. Do que? Do que? É o lendário, mano. Ah, mas eu tô sem skill, ó. Tô tentando rotacionar aqui. Vai, Pet, bate sozinho aí. Eu tô sem nada mais. Você viu que o meu... Do jeito que começou ele tá? É, ó. Eu já... Mage não tem burst. Só que ele... É o tempo inteiro. Mesma coisa. Aí, ó. Usei uma habilidade que me deu uma aceleração. Ó, cuidado pra vocês não agrar ali. Ele já atrás, viu? Agora, o próximo pack ali, ó. Você pode sentar o laço de... Gasta tudo também. O próximo pack que ele for fazer. Vai ser em cima do altar ali. Vem aí, dale. Aí, foi tudo isso pra terminar com 5.5k de overall. Fala, Luiz. E aí, mano? Como é que você tá? Tudo certo? Não, no boss você fez 8.2k. Hum... É, aí você pode gastar tudo. Mata a caveira. Mata os verdinhos aí. Os... Os Harvester. Não lembro o nome deles em... Português, velho. Harvester. É... Saifador. Não, é... Como é que chama? Fazendeira. Sei lá. Colheira. Aí, que é a OE, porra! Boneco bom do OE da porra, velho. Imagina no tier 7 isso aqui. Como é que não vai ficar, chat? Meu Deus. Aí, eu fico perdendo burst. A chave é tão baixa que eu não faço nada. Chave é baixa, meu Deus. Eu vou usar a montaria que eu peguei na... Dropei hoje, ó. Espera ele fazer a pull toda. Não sai batendo, não. Ok. Pega esses negocinhos. Fica melee. Essa já é melee mesmo. Interrompe. Aí, agora senta o laço. Nossa senhora, velho. Uh! E o healer tá safezão curando, né? Vai interromper nessas composições sombrias? Interromper elas. Não sei. Fui lá no outro cara. Boa. Nossa, tomei um frontal aqui de graça. Aí, o frontal desse bicho é hit kill. Tem que aprender a desviar dele. Porque essa semana é tirânico. Nossa, tem hora que eu simplesmente não bato, velho. É, sei que esse pull aqui foi só eu. É, tem hora que não tem... Agora aqui eu vou arregaçar, você vai ver. Bato a caveirinha primeiro. Tem, viu? Ah, você não vai ter. No. O pull não tem. Nem sabia. Ah, mas a gente podia ter ido. É só você que não ia passar. Podia ter ido porque... Era só você se matar. Bota fé. Carai. O bicho virou ne mim ali, mas foi... Eu não sei se eu tomei dono da explosão. O que foi que me matou? Ah, você tomou o trem no chão aí. Carai, velho. É muito punitivo, velho. É. Ó, o healer morreu. Ele foi de base. Ajuda interromper aí, gente, que eu já tá sem healer. Quase chegando, quase chegando, quase chegando, quase chegando. Aí o tank morreu. Nossa senhora. Oh, fodeu. Matou a fixo? É. É. Mas o tank tá aí não, viu? Ai, fodeu. É, que eu não falei, né? Dana não vai faltar. Tem que parar de morrer. Você perguntou se nós fazia doze. Aí, ó. Ai. Ai. Ai, vocês morreram, não? Eu tô vivendo. Tô aqui. Esse dano não falta, não. A gente tem que parar de morrer. Meu pet morreu. O problema foi que o healer morreu. Ah, então fui puxado. Esturei. Mano, tô vivão. Sei lá como, velho. Ei. Ei, velho. Na hora que eu pulei pra sair. Eu interrompi o bagulho. Foi isso aí que me levou de covinha. Ai, interrompi tarde. Droga. Tava olhando outra coisa. Quando eu jogo com o BR, eu fico nervoso. Mais chatinho que eu acho. A gente fica naquela fase dos ganchos, lá naquele boy. Tem hora que o nego erra uns quatro, assim, com o EW. Tinha. Caralho, velho. Nossa, gente. Cadê o dano? É, então. Tô tentando vir bater no bicho. Perder há muito tempo num bicho que não era pra perder. Mas por que esse bicho tá forte assim? É, porque o pessoal tá morrendo. Só tá faltando uma lança. Vamos pegar uma lança lá no começo, não. Ih, olha a hora que meu orb sai. A hora que o bicho morre. Tô fazendo diárias às 22 horas. Ok, mano. Bate tudo no X ali, ó. Que ele marcou. Todo mundo no X. Interrompi outro. Ai, nice. Mas bate no X. Ai, nice. Agora você segura o Skudal, que depois dessa pul que ele vai fazer aqui, ele vai fazer uma grandona. Beleza. Eu acho, né? Porque agora que ele viu que o galera tá morrendo, às vezes ele nem faz. Tentar segurar. Ah, ele já vai fazer a grandona. É, você vai sentar o laço aqui. E é que não tem nada pra usar. Um minuto cd. Vou fazer exército dos mortos, caralho. Mas eu vou esperar ele... Não, exército dos mortos não. Não? Não. Tem uma carapacinha aqui, velho. Ah, tá que era de ficar invisível, hein? Nossa, tô... Ó, cuidado com esse bichão ali atrás. Eu não agra ele não, senão nós morrem. Caralho, não consigo dar target novo pro bicho pra interromper. Eu interrompo. Os caras falaram uma vez, mas eu não tenho certeza. Se você der tab, vai pro bicho mais importante. Não foi, não foi. É? É isso que eu tava esperando mesmo. Nossa. Mas não foi porque eu já tinha interrompido ele não? Não, ele tava castando de novo. O exército dos mortos você vai usar no boss aqui já. Moro. Exército de los mortos. Eu vou deixar a habilidade de puxar também, pra usar no... pra puxar os maguinhos. O exército do guarde. Ahn... Fala juiz B'Win aí, mano. Tá todo mundo morrendo aqui, eu rasgo... rasgalma. Aqui no rasgalma. Tá morrendo, tá morrendo. Bate na caveira ali. Single target. Ai, seu pet vai agrar. Ele não agra, não. Ele não agra, não. É lá? Não agra, não. Safe. Single target na caveira, hein? Nossa senhora, tá machucando Derrumpa ela aí Não tem Morre, praga Uff Você receberá sua sentença Me esquece, bicho Virou de ser? Tá doendo a mão Aqui você usa tudo De começo já? Não, espera o boss descer Que não vai matar esses bichos Qual relíquio que vocês querem matar? Caveira Ah, eu usei o bagulho Pode usar o de puxar Quando eles estiverem todos puxados Ah, tem dois DK Nem precisa Ele também vai usar Nossa senhora Vou bater demais aqui Meu Jesus Ah, segura aí O menino é brabo? A cada def coil Que eu uso Eu reduzo um segundo Do meu apocalipse Mano, tô esquecendo isso Imagino que tem que usar ele Toda vez que procar Hum, talvez Deve pra puxar o de longeão lá Puxei um Eu vou cancelar Ah, já cancelar Que isso O pessoal tá Olha o soco Não, tô de boa Alguém tava na frente ali Era o healer Bom, o próximo boss É o que vai decidir Se não vai timear ou não Se a galera ficar errando Aquele gancho lá Fofocar o boss Esquece o Esquece os bichos Fofoca o boss Olha aqui Mas fez total diferença Mano O 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 Mudou o jogo Mudou o jogo Mano A hora que botar o tier 7 Meu irmão Charlie Bronson Ah, ele tá com Ó, cuidado que essa Essa pool que ele vai fazer agora Ela é muito perigosa Tem que sair interrompendo Tudo enquanto ele tá montando a pool E não pode ficar batendo Vai dar merda Que eu Inesperiente Tem que interromper Tem que interromper Tem que interromper Olha, fazer big pool Pode interromper Ah, aqui em cima Meu bicho é bugado Meu blink não funciona Aqui em cima Você sabia disso Pode bater já? Pode Boa Nossa, peguei água Meu blink não funciona Aqui em cima Vai tá ruim De fazer o boss Sem ele Jogo bugado Tá no beta Ai, mano Eu não saí da área Bosta Foda com esse monte De bicho morrendo Pode dar relisa Não precisa esperar não Pode dar relisa Subir Pô, mas deu boa Pô Tirando que eu morri Tô morrendo Mas por causa De uma fixa Meio Porque eu tomada Vai se sangrar Ah, eu não saí da área Mano Porra Morte Amadora Tá ligado Achei que o dano Do bichão Ia ser Tancável Meu Deus Meu Deus Esse explosivo Não deixou castar Que trem chato Pra nós Nem incomoda Isso que é bom Ai, a build Que eu tô usando Ela é full cast Ah, toda hora Tem que ficar andando Espera ele Fazer os banques Não, não Esse aqui é só um Oh Ai, excuse Vamos lá. Vamos lá. Outra build lá eu bato mais, mas eu imaginei que ia faltar dano pro boss. Pelo menos um kata deathcoy de longe. É, mano, é skillzinho de longe. Aqui, mano, como é que eu rolei mesmo? Tem que fazer um ficar atrás do outro. Ó, o tipo, o healer foi pro lado errado. Agora ele foi pro lado certo. Ok. Já agradeço o follow. Rapidão. Laufalgar assinou por nove meses. Que isso, Laufalgar? Tamo junto, mano. Muito obrigado. Nove meses, velho. Já pode escolher o nome aí da nossa cria. Seja bem-vindo, mano. E muito obrigado pela sua primizada. Foi prime. É isso. Obrigado, mano. Seja bem-vindo, meu nome de coração. E valeu pelo apoio, viu? Aí, de novo, em mim? Meu Deus, velho. Eu não vou conseguir resetar meus trem, não. Bicho chato, velho. Cara, aí batendo que nem um louco. Os bichos parecem que comeram o... Biotônico Fontoura, velho. Tá doido? Foi no C. Coi, coi, coi. Coi, coi. Falou. Muito bom, mano. Obrigadão pela inscrição, velho. Aqui você pode usar Burst aqui. Sem os seus carniçais, tá? Ok. Um Burstzinho Soft, se você quer. Ah, se você escudar o de um minuto, um minuto e três, ali... O que você tinha lá? O carniçal você vai guardar pro último bot, né? Nem pra esse aqui agora. Beleza. Caralho, bicho pesado, mano. E isso aqui é semana que o boss tá forte, né? Nem o bicho. Ó, ó o frontal. Uh, rapaz. Agora eu predicto. Quase tomeou na minha base, ali. O ruim é que esse boss aqui tá muito ruim de eu enfrentar ele. Eu não posso usar o meu Blink. Aí eu não consigo chegar na seta, né? Dá uma raiva. Blink 1A2. O Blink tá bugado aqui, nessa sala. Caralho, mas o Blinkão mesmo tá bugado? Ah, ok. Eu vou brincar pra frente, olha pra onde eu vou. Ah, essa vez não funcionou. É. Aí, ó. Zinquei. É o óbvio. A hora que eu subir aqui na sala, eu já blinquei errado. Aí, tipo, não dá pra confiar. O que aconteceu de eu brincar no boss e parar na Disney. Paraná. Aí, ó. Minha acceleration vai pra cá do caralho quando não tem nada pra usar. Tá bom. É só uma questão de corrigir status agora, velho. E fazer o tier 7. Ó, não errem o Hulk, hein? Ok. Ainda vou costurar o seu cadáver. Ah, deixa eu bater explosiva. Meu senhor. Não tá comigo. Ai, ai, vai errar. Errou. Ai. Nossa, tragédia. Trazer de volta. Ai, o cara já trouxe, né? Mas eu vou lustar aqui, velho. O Hulk pega no... Nesse aí eu não sei não, mas em outro pega. Mano, vou usar tudo, velho. Ah, ainda o trem da taca negócio de mim. Aí eu não posso bater. Ei, bosta. Ó, já miram na altar esse aí, ó. Nossa, gente. Próximo Hulk, mira no altar. Beleza. Não mata o bichão, não mata o bichão. Mata só o boss, vai que eu volto. Ih, mira altar, mira altar. Altar, 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 altar. Nice, nice. Vocês pegou? Ai. Tá bom, tá bom. Não foi ruim, não. Joga em mim, boss. Faz a boa. Aí, jogou, boa, boa. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Tô ligado. Tava só esperando acabar a contagem. Quando ele faz o barulhinho, você já pode sair. Ah, ok. Mata o boss agora, foca o boss, 100%. Single target. Nossa, ele ainda sai correndo ainda atrás das pessoas? É porque erraram o Hulk aqui, ó. Ah, tá. Ó, tá vendo? O cara falou pra ele correr pro Hulk. Ai, velho, vai, 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 vai. Ai, nice. Caralho. Esse boss é um inferno, mano. Cara, eu gostei. Eu tava confiando, não. Ainda foi difícil. Né, foi mesmo. Gastei tudo ali, velho. O último agora é o gameplay, mano. Só dar o passinho pro lado, o passinho do Romano. Nossa, toda abertura eu pego o água, já viu isso? Essa chuva de gelo minha, ela... Ela regaça. Não joga eu, não joga eu, não joga eu. Nice. Tchau, Roli. Ai, cu. É só correr ou vocês matam algum bicho? Tem que matar o bicho no final do corredor lá. Ok. Ai, mano, não tem como eu passar, velho. Eu não tenho mobilidade, inferno. Eu sou um DK. Vai, 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 vai. Passa, gente, vai. Vai na boa, hein? Tô indo, tô indo, tô indo. Passei o bagulho. Ai, cara, tá com uma carinha que vai doer isso. Ó, fica no cantinho da sala quando você subir, viu? Tô ligado. Ah, agora é eu. Tchau. Nossa, eu nem terminei aqui ainda, mano. Caralho. Eu também demoro, porque meu blink tá bugado. Olha, já tomei o trem aqui embaixo, ó. Me leva, me leva, me leva. Aí, subi. Subi. Meu blink tá bugadaço. Nossa, e aí ele bota dois lá embaixo? É. Não, e eu demoro uma semana pra sair daqui, que meu blink não funciona. Nossa, eu ainda... Tá no beta. Ah, ainda tomei uma agulha do cara, mano. Nossa, o bosta tá com muita vida ainda, viu? Ah, não. Minha orb saiu aqui embaixo. Achei. Jogo bom. Nossa, deu meio ruim isso aqui, hein? Ai, manda eu não, velho. Deixa eu bater. Nossa, ele tá com muita vida ainda. Ai, me deu bagulho. Cara, a sala... Nossa, fodeu essa sala. Calma, ela vai diminuindo. Esse tem que jogar nos cantinhos da sala. Ah, tô da hora em mim, velho. Pelo menos eu fiquei dando dano. É na ordem, o próximo é eu. Ai, caralho. Pelo menos eu tenho um speed agora aqui pra dar um... Ai, eu que não tenho nada. Ninguém escapa da tempestade, mano. Em segundos eu tô descendo também já. Parece que não tá de sujando a sala. Ainda vai ter que começar a botar um em cima da outra. Tô subindo. Eu tô descendo. Pô, põe bem no cantinho aí, que não tá sujando a sala. Ah, não. Sumiu, sumiu. Sumiu? Tô subindo. Caralho, velho. Olha, velho. Meu blink não funciona de jeito nenhum. Eu viro a câmera, mas ele vai pra onde ele quer. Ninguém escapa da tempestade. Nossa. Tanta paciência desse jogo. Puta que lá merda, velho. Eu não consigo fazer nada. Vai dar tempo de recarregar meu exército dos mortos aqui. Nossa, esse coisa é do saco. Era pra ter blush, era pra ter blush aqui. Ah, que beleza. O droida jogou os trem dele em cima de mim. Que beleza. Gênio. Ai, cristo. Você viu o droida correndo pra cima de mim com o gelo dele? Ninguém escapa da tempestade. Ah, eu de novo, mano. Acabei de burstar. Aí ele deu o predict. 40 segundos jogados fora. E eu não consigo chegar no bicho logo. Ah, não. Pelo amor de Deus. A visita tem que arrumar isso. É doença. Doença, DK1Hole gosta. Mas tá foda. Pô, isso aqui, desde que eu voltei, tá com esse negócio, ué. É só um blink. Arruma esse trem. É. Eu vou morrer aqui embaixo. Agora eu, acho. Ai, mas... Não tem burst nenhum. Vai dar, vai dar, vai dar. Eita. Cochilei já tá no último boss. Fala, Nani. Nossa, mas tá foda esse último boss aqui. 4 minutos, mano. Tá aqui, time, mano? Acho que tá, hein, mano. Ah, falta muito. Falta 4 minutos, hein. Nossa. O boss não deixa eu bater nele. Era isso, porque você é ranged. Ah, é porque ficou me jogando lá pra baixo, né? Olha o que ele faz com o dano nosso, mano. Meu Deus. Acaba com a... Acaba com a... É, eu perdi meu burst inteirinho. Porque aquela hora eu subi e burstei, né? Aí eu já fui mandado pra baixo. Foi duas seguidas. Vamos no TF coil mesmo. Nice time, é isso. Caralho, o bolzinho acabou de receber um upgrade pra uma pedra 12, mano. 7.7k overall. Nice. Testamos o nosso lendarinho. Como? 2,9, uma capim. Não tem nada. Olha o drop vindo agora, ó. Nossa, anel, velho. É. 2,5,9. Acerto, critic e versa. Valeu. Cara, isso aqui pra PVP, eu... Nossa, foda. Se ele tivesse vindo com alguma... Puts, cara. Esse anel tá muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Restaura o seguinte... Não é um dos dois, né? Não é, então. Não é acerto, pertinho, velho. Então, talvez com PVP seria bom. Oi, você precisa, mano? Eu tenho um impeste a 11. Se quiser fazer. Um impeste a 11. Nossa, mano, eu acho que eu não vou fazer outra mítica, não, velho. Essa aqui deu uma sugada, viu? Nos dedos. Eu acho que eu vou fazer umas quest... Deporada, né? É, eu vou fazer umas questiginhas de boa. Você se importa, mano? De boa, tu? Depois nem faz. Nossa, eu tinha prometido pro Galinasco que eu ia fazer uma mítica com ele. Ô, Galinasco. Faz lá com ele. Faz brumas. Fazer brumas dois, Galinasco, pô. Nossa senhora, velho. Chate do céu. Essa mítica me sugou, velho.